E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos jogar o nosso Clash Royale básico, vamos dar aquela brincadinha. Temos um torneio, nos esperando ali, um torneio que tem os Bárbaros de Elite. Vamos jogar umas partidinhas também, vamos tentar abrir alguns baús, vamos ver o que que sai, pessoal. Essa aqui é jogada sem planejamento nenhum. Pra começar, temos o nosso baúzinho de ouro básico aqui, vamos ver o que a gente consegue esse baú. Vou apresentar meu deck pra vocês, na verdade vou aproveitar pra relembrar ele também, porque eu também não lembro o deck que eu tenho. Tem o Zap, Jogadiel, aqui a Mosqueteira, Maca Voadora, o Cersai Mundice. Tirando o dinheirinho, nada me presta. Beleza, ó, temos um baú mágico pra abrir, rapaz. Olha aí que beleza, vamos ver se a gente consegue melhorar. Temos com 30 mil aqui de dinheirinho. Temos servos, temos flechas que eu não uso mais, porcos reais, barril de esqueleto, temos um canhão, vamos usar o lápidinho e o metralhão. Aí sim. Agora o nosso próximo passo é o seguinte, pessoal. Vamos pegar o nosso deck e ver o que que a gente consegue fazer pra dar aquela garibada, aquela melhorada. Na gameplay passada conseguimos a nossa primeira carta lendária. Vamos ver se a gente consegue encaixar ela aqui em algum lugar. Temos a nossa Valkyria, Dano Terrestre, a Bruxa, a Fornalha, a Horda de Servos, o Mago, o Balão. Vamos ver, eu vou fazer um deck parecido com esse. Temos agora o nosso mago, como é que é o nome daquele bagulho lá, rapaz? Esqueci aqui, Arqueiro Mágico. Vamos usá-lo. Como é que eu vou tirar? Ele dá um dano aéreo terrestre em linha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer ele sem a Horda de Servos. Beleza, a Horda de Servos, esse, o Arqueiro Mágico gasta 4 de Elixir, a Horda de Servos 5, eu economizo um Elixir por cada um. Começando, vamos fazer essa corrida do Bárbaro de Elite. Muito provavelmente quando você estiver vendo esse desafio aqui, já deve ter acabado muito tempo. Ah, precisa de nível 8, então vamos poder brincar. Como você é burro... Eu em recém sou nível 5, né? Deixa eu dar uma espiadinha aqui no meu deck, rapaz. Eu sou nível 5 aqui, vamos ver. Eu preciso de 150 para melhorar para o nível 6. Vamos ver o que eu consigo fazer. Tem alguma das minhas cartas que eu posso fazer upgrade? Não, por enquanto é isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns upgrade nas cartas alheias. Tenho 30 mil para melhorar. Vamos dar aquela melhorada básica nas outras cartas, só para poder ir ganhando a experiência. Mais rápido eu chegar no nível 8, melhor. Não é esses esqueletinhos de nada aqui, rapaz. E pior que assim, eu tenho trombado com muita gente que usa esses esqueletinhos. Gasta 1 de Elixir, é mais para atrapalhar, né? Só bota ele para poder atrapalhar os outros aqui no caminho. Ó, mais 100 eu consigo trocar pelo menos para o nível 6. Nível 6 pelo menos eu já consigo me defender um pouquinho melhor, né? Vamos fazendo upgradezinho nas cartas mais básicas, que é as que vem mais nos baús e tudo mais. Aí, vamos lá, vamos melhorando. Enquanto a gente estiver, vai melhorando. 400, só 25, ó. Um pouquinho a gente vai chegando lá. Beleza, agora falta só, falta os 50. Rapidinho a gente já consegue, né? Muitamos bastante dinheiro, a gente vai conseguir melhorar o Zap numa boa. Até chegar no nível 6. Que assim melhora a nossa construção também. Até para o enfrentamento, né? Futuros enfrentamentos. Ó, nível 3 aqui temos a Mosqueteira. Vamos agilizar ela mais rápido. E também aqui, acho que agora já deu, né? Cheguei nos... não, faltam 9 ainda. Falta 9. É, vamos melhorar aqui. A gente ganha 25, a gente já passa com certeza. E era isso. Agora sim. Nível 6. Pelo menos nível 6 já é alguma coisa. Ainda não participo dos torneios, mas já vamos melhorando a minha pontuação, o meu rendimento aqui. Lembrando que eu tenho uma outra conta, né? Que eu já sou nível 11. Aqui em cima eu já estou com 5.300 troféus. Aqui eu estou com nível 6, a recém, né? Esse deck novo que vocês têm... Aqui eu só... Esse deck ele só é jogado quando é gravado. Então vocês acompanharam todo o desenvolvimento dele. Seja em live ou partida gravada. Eu estou com 2.000 troféus. Estou mais ou menos um terço da caminhada do outro. Vamos jogar umas partidinhas? Vamos! Ah, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Esse foi o mais interessante. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não estou com uma meta de troféu ainda. De repente conseguimos 100. Já é uma coisa boa. O cara já é nível 8. Ou seja, ainda bem que eu upei para nível 6. Porque ele distancia um pouco... Ele é nível 8, né? Nível 7. Nível 6. Nível 5. Olha aqui, olha a distância que ia estar do homem, rapaz. É complicado. Nível 6 é muito fraquinho... Nível 5, aliás, perdão. É muito fraquinho se for comparar com nível 8. Já tem uns que é complicado de tretar com eles. Agora imagina esses aí que quando sabem jogar. Olha, já está usando duas construções. Isso aí me atrapalha bastante. A vantagem do arqueiro mágico é o alcance do tiro dele. O alcance do tiro dele é bem alto. Bem longo, aliás, melhor falando. Então, assim, eu fora da ponte, às vezes eu consigo dar dano em algum lugar dele. Eu vou usar os dois fornalhos aqui para me manter protegido. Querendo ou não, quando a fornalha estoura, o espirituzinho de fogo me ajuda. Beleza. A bomba já leva aqueles arqueiros? Não, não leva ainda. Mas a valquíria está na mão. A fornalha também me ajuda, porque ela tomou dano antes da minha torre. Estamos conseguindo ir bem. Vamos ver se a valquíria consegue aguentar. No meu deck principal, a valquíria é uma das minhas principais cards. Por quê? Porque ela já está nível 11 ou 12, então ela aguenta o tranco de segurar mesmo. Literalmente, ela segura todo mundo que está na frente. Eu boto ela no meio de Mega Cavaleiro. Eu boto ela no meio daqueles Executores. Eu largo ali e ela faz a festa. Ela aguenta. Então, essa é uma estratégia interessante de usar a valquíria. É para ela conter. Literalmente, ela fica contendo a multidão. A bruxa não aguentou muito ali, rapaz. Mas eu vou largar a fornalha aqui só para ver se eles se concentram na fornalha. E os espíritos dos índios de fogo já fazem a limpeza. Beleza. O arqueiro mágico já fica por trás ali. Agora vamos fazer uma combinação interessante, que é o arqueiro mágico e a valquíria. A valquíria vai levando de frente. E o arqueiro mágico contém o pessoal atrás. Se o balão vai subindo, agora vai. Agora vamos de multidão só para ver até onde vai. Enquanto elas não atacarem o arqueiro mágico, nós estamos grandes. Deixa vir agora aqui. Beleza. Conseguimos levar a primeira torre. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não botei nenhum príncipe ainda. Mas para mim não vale a pena botar ele agora na parada, porque eles têm muita carta aérea. Muita carta de quantidade, né? Inclusive lá esses goblins e tudo mais. Para mim é problemático. Porque o príncipe ataca de um a um. Agora vou potencializar os esqueletinhos da bruxa, né? E deixa aí. Beleza. O foguete dele não é nível tão alto. Tirou só a 300 da minha torre. Se eu tivesse mais tempo, de repente eu conseguia detonar aquela torre principal dele. Mas eu acho que não vai dar tempo. 3, 2, 1. Não, não vai dar tempo. Infelizmente, a gente poderia levar com 3 coroas. Mas uma só já não é tão ruim. Considerando que o Sérgio, sem clã ali, é nível 8. Então batemos num grande. Jogamos com alguém maior que a gente. Conseguimos vencer tranquilamente. Não deu tanta treta. Aquele ali é um baú relâmpago, baú de raio. Será que é o meu economista? Opa, ganhamos um baúzinho de ouro. Tudo que é de graça, a gente vai catando. Vamos tentar recuperar o prejuízo que a gente gastou para aumentar o nosso nível. Aqui já é mil, né? Estou com 16. Vai longe. Vamos ver. Vamos comentar uma recompensa aqui. Jogamos 5 batalhas. O servo. Beleza. O servo não é a melhor das cartas, mas já quebra o galho. Vamos lá. Temos 2.109 troféus. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Nessa gameplay bacaninha. O Arqueiro Mágico entrou no deck. Está tranquilo. Ele entrou no lugar da Horda de Servos. Então ele nos otimizou o Elixir. Diminuímos o Elixir. Ele continua dando dano nos que voam, mas também nos terrestres. Então dá bacana. Vou fazer o seguinte. Eu vou largar uma Valkyrie aqui embaixo. O que eu quero largar é o Arqueiro Mágico atrás da torre. E ele que vai conter o pessoal. Para mim não adianta largar agora os esqueletinhos. Por quê? Porque a Valkyrie dele limpa meus esqueletinhos numa varrida só. Dá só um... Já é. Então deixa vir. Vamos largar aqui os meus esqueletinhos. Vamos limpar a área. Ele vai vir para cima com aquele corredor. Eu não tenho muita escolha. Vou ter que tentar dar um gás. Droga. Se ele não tivesse largado aquelas flechinhas, eu podia dar um dano bacana nele. Ele vai destruir minha torre só com aquele corredor maldito dele. Se ele fizer isso de novo na próxima vez, eu estou lascado. Então eu já sei. Eu tenho que me proteger. Essa torre já está perdida. Não tem o que eu fazer. Eu tenho que poupar a Elixir. E aquele meu exército de esqueletos para quando vier o corredor dele de novo. Muito provavelmente ele vai já largar nesse lado. Porque para ele não é negócio largar ali mesmo. Porque ali ele já sabe que ali está derrotado. Aquela torre ele não tem o que fazer. Vamos lá. Eu preciso poupar um pouquinho de Elixir. Eu só não posso gastar meu exército de bisqueletos agora. Vamos lá. É a mesma situação da outra hora. Aí, agora eu consigo dar um dano considerável na torre dele. Talvez até consiga levar. O meu arqueiro mágico não é muito forte. Mas ele consegue dar um dano interessante. Beleza, agora o dragãozinho dele vai começar a me incomodar. Eu vou ser obrigado a largar aqui em cima. Eu vou ser obrigado a largar aqui em cima o meu exército de esqueletos. Essa aqui já estava derrotada. Não tinha muito o que eu fazer. Vamos ver agora se a gente... Droga. Essa valquíria dele é muito poderosa. Beleza. Meu balão foi... Consegui pelo menos dar um dano interessante lá em cima. Agora eu não posso deixar ele chegar perto. Martição. Perde. E essa situação eu não podia deixar chegar aqui. A mini pé que é a valquíria juntos. Eles são muito, muito fortes. Meu mago tinha que dar uma limpada aqui agora, maguinho. Show de bola. Agora deixa o mago trabalhar. Vai balão. E o arqueiro mágico aqui embaixo. Ah, o arqueiro mágico está perto da valquíria. Droga, droga, droga. Droga, não. Não podia ter acontecido isso da valquíria. Ele ter ficado tão perto do... Tão perto do meu mago. Preciso agredir a torre dele mais rápido agora. Não foi, cara. Olha, eu tentei botar o príncipe aqui e não deu certo. Vai lá, mini pé, cara. Agora eu estou na defensiva. Ele tem muito mais poder de ataque do que eu agora. Parece que eu estou errando meus comandinhos aqui, rapaz. O balão... O balão é a minha carta que dá mais dano. Mas como eu não tenho o meu gelo aqui ainda... Eu não consigo agredir tanto ele. Porque a tática do balão... O balão é poder usar com o gelo para poder segurar os outros. Vamos ter segurado tanto no ataque quanto no defesa. Aí, conseguimos levar. Essa aqui está tensa, pessoal. Se eu conseguir botar o balão para cá, enquanto o mago dele está lá em cima, para mim está de boa. Não posso é perder esse balão. Esse balão tem que chegar lá. Vai balão, vai balão, vai balão, vai balão. Ah, 36. Não, 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 não. Estouro de uma vez. Não! É possível. Por causa de um segundo. Ah, viu que falta faz o gelo. Eu segurava aquele corredor dele e não tinha tomado dano. Mas faz parte. Foi bonito a partida. Mais uma vez jogamos com o maior que a gente. Perdemos por causa de um segundo. Podia ter dado um empatezinho, né? Se o balão tivesse estourado, ele ficou com 36 de vida. Mas foi bonito, foi bacana a partidinha. Outro nível 8. Esse que é o complicado de avançar muito rápido. Se a gente perde um pouquinho, né? Pra poder se manter onde a gente devia estar. A gente não toma esse ruim aqui. Que é o enfrentamento com gente muito maior. Agora vamos lá. Tá saindo ali aquele... Eu nunca lembro como é o nome daquele que tem os goblins nas costas. A minha bruxa tá fazendo a festa lá em cima. Faz por causa da fornalha. A fornalha tava disparando bastante espírito de fogo em cima dos goblins. Não tá deixando eles avançar. Beleza, vou levar uma torre. Beleza, uma torre eu levo. E quando estourar eu levo aqueles goblins. Show de bola. Arqueiro mágico no lado. Aquele, acho que é lançador, né? O nome daquele que tem o pedregulho. Vou botar a valquíria lá em cima dele. Beleza, ela aguenta. Começou essas palhaçadas de barril e coisa. Elas acabam com a minha torre quando eles são de nível muito alto. Enquanto ele não tiver uma valquíria ou coisa do tipo assim. Pra evacuar a área. Os esqueletinhos dão conta. Só o arqueiro mágico disparando direto na torre dele. Se eu conseguir baixar ele pra menos de mil, acho que eu ganho agora mesmo. Aí já é, Elvis. Caiu a casa. Não busca mais, acho que até arregou. Aí, 20 de vida. Pum! O Eladja. Ele viu que ali, ele não tinha alguém que limpe. Não tinha um zap, não tinha uma valquíria, não tinha uma bola de fogo, flechas. Enfim, não tinha uma coisa que limpasse a área. Conseguimos mais uma vitória. Agora estamos com quantos trofeitos? 2.000... 2.114. Bora lá. Vamos enfrentar mais uma galerinha aqui. Quanto melhor nosso desempenho, melhor a gente vai subindo de nível, mas também vai aumentando a nossa dificuldade. Nível 6 contra nível 7 não tá tão no disparelho, pelo menos. Vou botar a bruxa aqui atrás, ó. Que até ela chegar aqui, ela já evocou alguns esqueletinhos. E lasqueira. Vamos lá. Aqui, o que eu vou mais é minimizar os danos, porque esse cara aqui vai ser tinhoso. Ih, já se foi a minha torre. Nossa, foi muito rápido a minha torre. Não podia ter ido tão, tão fácil. Eu não tinha uma resposta à altura pra dar aqui. Mas agora eu tenho pelo menos alguém de chão. E alguém que ataca a hélio. Eu não tenho alguém pra multidão. Então vamos... Vamos tentar segurar aqui. Vamos levar a torre dele rapidinho também. Beleza, a primeira... A segunda... A torre dele, na verdade, a primeira e a segunda... A primeira torre dele já foi evacuada. Agora as duas torres dele vão tomar dano. Beleza, a torre principal tomando dano já é o que interessa. Olha ali nosso arqueiro mágico. Deixou ele com 500. Beleza. Ficou interessante a situação. Deixa eu carregar nosso elixir. E a bruxa onilda aqui, ó. Vamos começar a fazer nosso ataque direto pela região onde a gente tem mais chance de ganhar... Que é direto na torre principal dele. A valquíria vai do outro lado ali pra dar um gás, né? Bacaninha, interessante. Agora deixa aí. Eu vou dar um apoio pra valquíria aqui porque ele deve tá contando que eu vou atacar só na torre principal, né? Mas o arqueiro mágico agora vai fazer uma limpa bacana ali. E agora o que eu faço? Eu largo os meus esqueletinhos aqui e eu posso levar as duas torres dele sem ele conseguir atacar. Se o meu esqueletinho conseguir dar uns dois golpezinhos já é bacana. Um, dois... Aí, rapaz, agora foi. Agora foi bacana. As duas torres dele estão muito fracas. O príncipe vai ir por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar o balão direto no meio das duas. Show. Exatamente. O que que ele não contava ali. Agora eu vou ter que segurar essas ordens de servo dele. A valquíria tá aqui, mas é literalmente pra contenção. Vamos levar esse príncipe dele. E o meu arqueiro mágico aqui. Eu preciso que ele... Ah, arqueirinho burro! Arqueirinho tonto. Agora tu pagou vale, né? Era pra atacar direto a torre deles, pô. Se ele levar a minha segunda torre, não adiantou nada. Não adianta esse meu esforço aqui, pô. Vai balão, vai balão, vai balão, vai balão. Aí, levei. Beleza. Acho que eu consigo levar as duas ao mesmo tempo. Show. Agora não tem muito mais o que ele fazer. Beleza. Três coroas. Conseguimos mais uma vitória. Contra o João. O João sem clã. Parece nome, né? O João sem clã. Mas é o João que tá sem clã. Nosso clã, a princípio, por enquanto ele tá fechado. Quando a gente voltar a fazer lives, eu vou abrir o clã novamente. E daí o pessoal pode entrar e brincar com a gente. O problema é que tu deixa com o clã muito aberto, assim. É que entra uma galera, joga uma, duas partidas. Depois nunca mais entra. O clã não movimenta, não doa a carta. Então o clã tá... Temporariamente ele tá em stand-by. Não tá literalmente fechado, assim. É uma X-Besta, rapaz. Não gosto dela. Ela é muito forte, geralmente, contra mim, né? Do meu lado ela não me ajuda muito. Vamos lá. Vamos tentar fechar 2.200 troféu? Vamos. Vamos ter umas duas vitórias aqui e a gente consegue. Vamos buscar um adversário. Seja mais forte ou mais fraco. O importante é que a gente consiga dar aquela brincadinha básica. Flash com a L é muito bacana. Se você não tem no seu celular, instale. Se você quiser entrar no meu clã, manda aqui nos comentários. Fernando, quero entrar no teu clã. Como é que eu faço? Manda teu ID. Manda teu ID. Ou teu nick. Seja lá. Não lembro como é que é o nome certo. Que chama esse bagulho aqui. Mas manda aqui que a gente tenta se achar. Beleza, pessoal? Ó. Vamos enfrentar aqui os bárbaros de elite. Não, não é bárbaro de elite. Só bárbaro mesmo. Tem esqueletinho e tem o arqueiro. Beleza. Temos dano aéreo. E temos o dano terrestre pra cima deles. O balão vai completamente pra cima deles. Ele tomou bastante dano da torre. Ó. Estouramos aí. Agora vamos... Se ele não limpar a área, a torre dele é eras agora. Nossa, os esqueletinhos estão limpando ali em cima também. Nossa, tem um monte de bárbaro. Eu vou largar a Valkyrie aqui pra segurar, porque daí o meu arqueiro mágico, que entrou hoje no deck. Hoje é a primeira vez que eu uso ele no meu deck. Tá fazendo uma limpa bem interessante, rapaz. É muito melhor do que eu achei que seria. Eu não uso ele no meu deck principal, mas agora eu vou até começar a rever posições, né? Porque, ó, eu tô conseguindo dar dano na torre dele de muito longe. Vou largar a bruxa aqui, porque a bruxa, quanto mais longe eu botar ela, mais tempo ela tem pra poder invocar os esqueletinhos. Ela demora uns 3, 4 segundos, ó. Já invocou 4 esqueletinhos fazendo a volta nela. Se elas chegarem até aqui e invocar mais, a gente tá mais seguro. Temos ali os espíritos de fogo ali também. E mais o exército de esqueletos que eu uso como cobertura também. Que é mais pra eles tomarem o dano, mas quando eles conseguem chegar ali, eles já limpam a área também. Aquele cavaleirinho dele também foi pro saco. Agora vamos botar o nosso arqueiro mágico mais longe um pouquinho, porque ele tem... O alcance do tiro dele é muito interessante. Agora eu não vou poder salvar ele, mas tá tudo bem. Deixa ele. E o bom é que, assim, ó, ao mesmo tempo que eu fui acertando dano nele, ele foi acertando lá na torre principal. O que é a ideia de quando usar alguém que tem um alcance bom, ele dá um dano em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu não reparei se ele tem cartas aéreas, né? Um dragão, um mago, alguma coisa do tipo assim. Então vamos tacar o balão lá pra cima e ver o que vai rolar. O mago tá sendo pouco usado desde que o arqueiro mágico entrou no time. O mago perdeu um pouco de espaço, né? Porque o espaço do mago aqui é limpar a região. Quando vier uma horda de servos, alguma coisa do tipo assim, ele fazia limpa. Como eu tenho três que atacam de longe a bruxa, o mago e o arqueiro mágico, eu tô conseguindo fazer uma limpa interessante. Agora vamos pra cima deles. Tá um a zero aqui ainda. O Kashima'an, o Shemahan, o Hunahan, o Senklan ali, tá vindo pra cima de mim. Porque na verdade eu tô indo pra cima dele, né? Porque eu tô conseguindo dar um dano interessante. Beleza. Não fomos tão ameaçados dessa vez. Talvez com mais uma partidinha a gente consiga chegar nos 2.200 troféus. Já conseguimos evoluir pra nível 6, até que não foi. Tivemos uma derrota, sim, tivemos uma derrota. Mas foi disputada, pessoal. Foi por causa de 1, 2 segundos. Senão a gente ia pra maior de súbito. Daí, acho que é bonito e bacana. Vai ser bonito a situação. Esse aqui eu não tenho nenhum. Eu vou pegar a carta nova aqui, que é as três mosqueteiras. Eu não uso elas. Mas vamos catar. Será que eu pego emoji? Então? Aquele monstro... É... Com 2.200 troféus. Vamos nessa. O Tyler, 100 quilôms também. O pessoal tá tudo 100 quilôms, rapaz. O Tyler, quer entrar no clã aí, rapaz? Dá um grito aí, ó. Manda nos comentários se identificar aí, ó. Quero entrar no clã do retrô, rapaz. Vamos montar uma fornalha. A fornalha dele é nível 7, né? A fornalha dele é violenta. Bom, ele é nível 8, porque a fornalha é nível 7. Então, ele todo é meio complexo aqui pra eu poder dar uma engamelada. Vou largar o príncipe aqui. Pra ver se eu consigo eliminar esses caras. Mas é complicado. O príncipe, ele dá um dano de 1 em 1. Aí... Pelo menos eu consegui fazer a limpa ali pra aquele mago dele não vir pra cima de mim. Duas construções. Eita, banana. Eu não gosto dessa situação. A sorte é que aquele esqueletinho dele, ele não é grandes coisas. Então, vou largar meu mago aqui, o meu arqueiro mágico. Que, de repente, eu consigo dar dano. A ideia é que ele atirasse no... Na lápide, o arqueiro burro. Aí, rapaz. Isso. Agora atira na mosqueteira. Boa. Agora vai. O arqueiro conseguiu fazer uma limpa interessante. Ataque direto na torre dele. Dois espírituzinhos de fogo. E o arqueiro ficou dando dano direto. Beleza. A mosqueteira dele tava em uso já. Agora é controlar. Eu preciso de 8 de elixir aqui. E o mago vai vir aqui pra trás. E os esqueletinhos aqui pra trás dele. Pra ele poder recuar e continuar tomando dano. Fechou. A P.E.K.K.A. é uma carta extremamente forte. Mas contra 1, né? Cada 1 que ela enfrente 1 a 1. A vantagem sempre vai ser da P.E.K.K.A. Mas quando ele enfrenta um exército de esqueletos. Como foi a situação ali. Daí ele perde totalmente a vantagem dele. Porque ele é um personagem muito forte. Mas é um golpe. Golpe é golpe. Beleza. Vamos lançar a bruxa. E o arqueiro aqui atrás. Porque a bruxa ataca de longe. Mas ela evoca os esqueletinhos. O arqueiro mágico. Ele tem uma... Um distanciamento interessante da treta, né? Agora a mosqueteira aqui vai começar a tomar dano dos meus esqueletinhos. E o arqueiro mágico dele tá vindo ali. Não, ele não é o arqueiro mágico. Ele é só o mago mesmo. O mago ele dá dano... Dano localizado, né? Dano em área. Agora foi. Agora a gente consegue pelo menos fazer um dano bacana. O balão não vai ser suficiente pra levar a torre dele. Mas vai ser o suficiente pra segurar ele ali, ó. Beleza. Montagem regressiva ali de alguns segundos. O negócio é só segurar ele agora. Não tem mais o que fazer. Deixa ele segurando. Agora a gente vai conseguir nossa vitória. Vamos fechar com 2.200 troféus. Que era o objetivo. Já era. 3, 2, 1. Foi Tyler. Beleza. Última vitória conquistada. Tivemos uma derrota. Chorinhos à parte. Mas pelo menos foi por 1 segundo. Se tivesse estourado a minha bomba, a gente tinha empatado a situação. Vamos só pegar o nosso brindezinho, né? Conseguimos o nosso objetivo. 2.200. Até passamos. 2.204, pelo que eu vi. Escoletaram o nosso emoji. Emoji, não. Aqui eles chamam de emote, né? A gente não usa, né? A gente não interage muito com os outros players. Porque a gente também não curte. Porque às vezes o pessoal debocha e tudo mais. Achamos 2.200 redondinho, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Opa, deu uma bugada aqui na tela. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem estiver curtindo e quiser entrar no clã, manda nos comentários que eu adiciono. O clã tá fechado pra evitar a zoeira, né? Porque às vezes o pessoal entra, joga uma partida, nunca mais aparece e tá ocupando o baguette que quer brincar aqui no clã. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.